Os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se apará Mas permanece para sempre Assim como os montes A roda de Jerusalém Assim o Senhor está Em volta do Seu povo Desde agora Para sempre Por que o centro dos índios Não permanecerá Sobre a sorte do justo Para que o justo não Estenda as suas mãos Para a iniquidade Faze bem Ó Senhor Aos bons E aos que são retos De coração Quanto àqueles Que se desminam Para os seus caminhos Tortuosos Levados Levados ao Senhor Com os que praticam A maldade Paz haverá Paz haverá Sobre Israel Paz haverá Sobre Israel Israel Paz haverá Sobre Israel Amém.